Música Como um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto na escuridão Tudo parece ser acabado e estava governado a morrer Foi quando eu encontrei o bom samaritano Foi quando eu encontrei o bom samaritano Deu-me nova vida Me fez vencedor Curou-me a ferida Deu-me seu amor Eu posso voar de frente para onde eu quiser Posso cantar no horizonte com liberdade Pois as feridas Se encontrei liberdade Com ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Eu posso voar de frente para onde eu quero Eu posso voar de frente para onde eu quero Posso voar de frente para onde eu quiser Posso voar de frente para onde eu quiser Pois as feridas Eu posso voar de frente para onde eu quero Eu posso voar de frente para onde eu quero Eu posso voar de frente para onde eu quero Eu posso voar de frente para onde eu ganho Eu posso voar de frente para onde eu quero Eu podo voar de frente para onde eu quero Amém.